Fala meus amigos curiosos, tudo bem com vocês? Hoje o vídeo é sobre esta belezura que está me filmando no momento, que é nada mais nada menos do que a Webcam Spadal MF934H, que pra mim é um dos melhores, se não o melhor, custo-benefício atual do mercado. Aqui do meu lado esquerdo, como deu pra perceber, tô passando um videozinho da própria empresa, da própria marca Spadal, enfim, um marketzinho que eles fazem aí, inclusive diretamente no AliExpress e em outras revendas que eles têm. É uma Webcam, adiantando aqui, gente, muito boa pelo preço dela. Existem melhores no mercado? Provavelmente existem, mas pelo preço dela, o que ela entrega é um negócio, sendo bem sincero, gente, e deixando claro que eu não tô sendo pago, isso aqui não é um vídeo pago, isso aqui é um vídeo relacionado à minha experiência com a Webcam, eu sequer ganhei ela, comprei ela, mas eu gostei tanto que eu fui obrigado, entre aspas, a fazer esse vídeo pra vocês. Sem mais enrolas agora, vamos passar pela intro e depois, logo depois da intro, eu vou mostrar pra vocês um vídeo separado que eu fiz mostrando um pouquinho do design dela, enfim, do visual, que não é a ideia focar, e aí sim a gente já volta pra falar um pouquinho melhor aqui sobre ela e fazer alguns testes também. Simbora! Então tá aqui, gente, estou aqui na frente do meu setup para a gravação dos vídeos, aqui na telinha do OBS, e olha quem tá aqui em cima do meu monitor, ISPEDAL MF934H, olha só a carinha dela aqui, já está bem encaixadinha aqui em cima, deixa eu tirar ela aqui, olha como ela vai mudando aqui a movimentação, conforme o movimento claro, tem um encaixezinho bonitão dela aqui, ela é foco manual, tá gente? Então basicamente aqui nesta rodinha você vai girando pra lá e pra cá, né? Pra você ter uma noção melhor do foco dela, o que por um lado é chato, né? Que você tem que fazer um foco certinho pra dar na mão aqui, pra ficar o foco bonitão igual tá aqui agora, e por outro é muito bom, porque algumas com foco automático dá muita dor de cabeça. Mas eu não quero focar muito no design não, porque pra mim sinceramente é o que menos importa, né galera? O que importa na prática é o desempenho dela, vamos falar melhor sobre esta bagaça. E aí galera, gostaram do visual dela? Eu não sinceramente, eu não me apego e nem quero perder muito tempo aqui mostrando pra vocês o visual, porque pra mim pouco importa, se ela é linda, se ela é feia, blá blá blá, o que importa é de fato o resultado. E sem enrola, como já deu pra perceber aqui, eu tô comparando aqui ela com a minha webcam do meu notebook Nitro 5 Key. Pra quem conhece sabe que é um notebook muito bom, também não é o melhor do mundo, mas é um notebook com custo-benefício muito bom em processamento e tudo mais. Agora a webcam dele, como deu pra perceber, também não é das melhores. Diferente aqui da Spedal, que é Outros 500. Eu quero comparar também, gente, vamos aproveitar pra fazer essa comparação rápida do áudio do meu, claro, né, comparando aqui com o microfone que eu tô fazendo a gravação aqui, que é o meu microfone Fifine ou Fifine, que eu fiz um outro vídeo sobre ele também. Fazendo a comparação do áudio deste microfone com o áudio da própria webcam e comparando também com o áudio aqui do meu Nitro 5, só pra vocês terem uma base de referência. Referência. Já adianto que não indico que vocês utilizem pra vídeos o microfone da própria webcam, que apesar de não ser dos piores, não dá, gente. Tem que ter um microfone próprio, assim como eu tô utilizando este carinha no momento. Vamos fazer aqui uma comparação, começando pelo microfone da webcam. Acabei de mudar pro microfone da webcam. Vocês devem ter reparado a diferença aí do áudio. Reforçando, não é o pior áudio do mundo. Eu já fiz alguns testes, deu pra perceber que dá pra escutar razoavelmente bem. Mas se você quer realmente deixar os seus vídeos legais com um áudio bom, que pra mim a imagem tem que ser legal também, né, como eu tô tentando fazer aqui, mas eu acho que o principal do vídeo de fato é o áudio. Então, na minha opinião, não vale a pena você utilizar o áudio dela própria. Mas garanto pra vocês que tem piores, assim como eu vou mudar agora pro áudio do Nitro 5, pra vocês terem uma ideia. Testando o áudio da webcam e agora mudando pro Nitro 5. Mudei pro Nitro 5. Deu pra perceber, muito provavelmente, que tem uma queda aí de qualidade do áudio da webcam que eu tava fazendo antes, agora pro áudio do Nitro 5. Mais uma vez vou voltar pro áudio da webcam. 1, 2, 3 testando, calma, ainda tô dando Nitro 5. 1, 2, 3 e... Voltei pro áudio da webcam. Deu pra notar a diferença, galera? Tô falando no mesmo tom, mais ou menos na mesma distância dos dois aqui. E deve ter dado pra perceber que o áudio da webcam já é melhor do que do Nitro 5. Agora, fazendo a comparação final, que óbvio, não deve nem dar pra comparar, mas agora eu vou voltar pro áudio aqui do meu microfone principal. Em 3, 2, 1... Cadê? Cadê? Voltei pro áudio principal. E de novo, deve ter dado pra perceber que não dá pra comparar, né, gente? Utilizando um microfone específico, a coisa é outra. Que mais que eu queria falar pra vocês? Gente, uma coisa muito legal aqui dessa webcam é que, basicamente, ela tem... Ela não é só Full HD, como ela também é 60 frames, ou ela tem a possibilidade de gravação em 60 frames por segundo, que é o que eu fiz aqui agora. Dá pra perceber a suavidade do movimento. Uma coisa que eu já comentei, né, no vídeo aí que eu fiz com o celular, é a questão aqui do foco dela. Se eu quiser focar alguma coisa mais de perto, eu vou ter que mudar no dedo aqui o foco. Pra mim, no final das contas, eu não pretendo ficar mostrando coisas de perto. Eu vou utilizar ela nesse tipo de cenário, que eu quero falar com vocês sem fazer grandes mudanças. E pra mim é uma grande vantagem, porque o foco automático, na grande maioria das webcams, ele acaba se perdendo, né? Bate uma luzinha em algum lugar, ou você muda aqui e faz um movimento, como eu fico me mexendo o tempo todo, o foco fica tentando pegar e desregula tudo a câmera. Então, pra mim, sendo bem sincero, o foco manual é, sim, um grande benefício. Que mais que eu queria falar pra vocês? Ah, uma coisa legal, ó. Não tem milagre, tá, gente? Em qualquer webcam, claro que tem as qualidades diferentes, né? Mas mesmo que você pegue uma webcam com uma qualidade legal, como essa daqui, você vai ter que fazer algumas configurações de imagem, ó. Deixa eu pegar um exemplo, pegar aqui as configurações desta webcam que eu fiz, ó. E eu coloquei alguns filtros, fiz algumas correções de cores, ó. Vou tirar a correção de cor que eu fiz aqui, só pra vocês terem uma ideia da diferença, ó. Vou tirar a correção de cor agora. Olha aí, ó. A imagem ainda não tá ruim. Mas, pra mim, com a correção de cor, olha só, fica muito melhor. Olha a diferença, ó. Coloca nos comentários aí qual que vocês preferem. Sem a correção de cor, que é desse jeito, ou com a correção de cor. Esse negócio de correção de cor, claro, vai muito de um pra cada um, né? Cada um tem um gosto. Então, algumas pessoas podem preferir mais claro, outras mais escura. Essa tonalidade, digamos assim, pra mim, é o que ficou perfeito e deixou a imagem mais nítida ainda e a qualidade da câmera melhor ainda. Pra mim, foi a melhor escolha. Deixa eu mudar aqui pra uma outra visão, ó. Eu tô aqui no AliExpress, só pra mostrar pra vocês aqui, algumas coisas que o próprio, o próprio revendedor coloca lá, né? Sobre ela. Olha só. Cadê? Filtro. Você pode ajustar o ângulo. Ah, bem lembrado que você pode ajustar aqui o ângulo porque ela é toda regulável aqui pra você mudar pra um lado ou pro outro. Aqui tá o que eu coloquei, ó. Que ela grava em até 1080p, o famoso Full HD. E também até 60 frames. Você pode mudar pra 30 frames também. Eu mudei pra 30 frames pra fazer um teste, pra ver se com 30 frames a qualidade da imagem ficava muito melhor, né? E não ficou. Então, eu prefiro deixar em 60 frames, mas ter essa fluidez muito melhor. Porque eu vou falar pra vocês um negócio. Gente, dá uma diferença boa aí de 60 pra 30. Aqui, claro, eles estão dando um exemplo aqui, né? De diferença. Claro que aqui os caras chutaram o balde, né? Mas, realmente, de 60 frames aqui pra 30, tem uma diferença bem razoável. Aqui, de novo, eles batem muito nessa questão do 1080p com 60, que pra mim é a maior vantagem dela junto com o foco manual, que, inclusive, é o próximo ponto que eles colocaram aqui, ó. Eles têm aqui uma correção automática de luminosidade, de baixa luminosidade. De fato, tem. Quando baixa muito a luz ou quando aumenta muito, ela dá uma reguladinha ou tenta regular, pelo menos. Mas, você tem que ter uma iluminação legal e uma correção de cor ali razoável, porque, senão, de novo, reforçando, não tem webcam do mundo que faça milagre se você não tiver tanto uma iluminação boa, quanto também souber ajustar as melhores configurações aí de cor pra sua webcam. Gente, no final das contas é isso. Eu deixei aqui a última imagenzinha com algumas configurações adicionais dela. Que, de novo, eu não me prendo aqui as configurações dela, a questão da imagem, do design dela. Eu me prendo muito, literalmente, à questão, realmente, da qualidade dela. E, pra mim, a qualidade, sendo bem sincero, surpreendeu. Ela está na faixa de R$200. Tinha um cupom que estava rolando. Eu vou deixar o link aí na descrição, galera, do vendedor oficial. Como eu sempre digo, cuidado para não comprar em qualquer revendedor, porque tem muita coisa falsificada no mercado. Então, eu vou deixar aí o link do revendedor oficial. Não fui taxado. Recebi ali em 12, 13 dias. Chegou rápido pra caramba. Pra mim, valeu e vale muito a pena. E também, pra mim, é hoje, se não a melhor, um dos melhores custos-benefício do mercado, mas disparado. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, coloca nos comentários aí, que assim que possível, eu responderei. E qualquer outra dúvida, gritem por aqui ou se inscrevam no canal, que logo, logo, eu provavelmente vou fazer outros vídeos sobre ela pra mostrar outras coisas ou outros testes que eu vou fazer, porque eu estou literalmente apaixonado por esta belezura aqui. Espero que vocês tenham gostado, meus amigos. Abraço, até a próxima. Goodbye. Bye-bye.